Oiê! Eu sou Michele Duarte, aqui do canal Michele Duarte Crochê. Nessa videoaula, eu vou te ensinar a fazer essa regata no estilo toda vazada. Fiquem atentas! Essa daqui é a segunda parte do vídeo. Vou te ensinar a confeccionar as costas da regata e a sua finalização. Caso você tenha perdido, aqui no canal já tem a primeira parte, onde te ensino a fazer todinha a parte da frente. Então, agora, vamos ao passo a passo. Você vai fazer a mesma quantidade de correntinhas, então, faça seu nó corrediço. Faça setenta e seis correntinhas, já contando as seis de virada, tá? Agora, nós vamos fazer as costas da nossa regata. Então, fazer setenta e seis correntinhas. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto. Aqui eu já fiz as setenta e seis correntinhas. Você vai laçar duas vezes e vai entrar na sétima correntinha. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pegando a alcinha de cima. Tira dois. Depois, mais dois. E os dois últimos. Temos duas correntinhas. Um, dois, laça duas vezes. E na terceira correntinha, você vai fazer o ponto alto duplo. Um, dois, três. Mesma coisa do começo, tá? Do trabalho. Então, um, dois, laçou duas vezes. Um, dois. Na terceira correntinha, você faz o ponto alto duplo. Tira dois. Depois, mais dois. E depois, mais dois. Ficando assim. Você vai fazer isso até o final. Já fiz a primeira carreira. Agora, nós estamos fazendo as costas, tá? Da nossa regata. Eu fiz ela menor. Eu fiz ela com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de altura. Então, essa daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer sete de altura. Se você fez dez, você vai fazer as costas com dez carreiras. E assim por diante, tá? Do mesmo jeito que você fez a frente, você vai fazer as costas. Aqui, eu já fiz a primeira. Então, falta mais seis carreiras. Pra chegar na cava. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo. Dá uma olhadinha no início da primeira parte. Que é do mesmo jeito, tá? Até a cava. Então, vamos fazer. Eu vou fazer mais seis carreiras. Você faz as carreiras aí necessárias pra você. E daqui a pouco, eu volto pra gente dar continuidade. Agora, levantei sete carreiras, ó. Ele fica igualzinho a parte da frente. Então, pegue seus marcadores. E conte aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira, no topo do ponto alto. Você vai colocar o seu marcador. Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três. No topo do ponto alto. Para fazer a cava, nós vamos fazer ponto baixíssimo até chegar perto do marcador. No ponto que está o marcador, faça o ponto baixíssimo. Levante seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lace duas vezes. E no ponto da frente, pegando as duas alcinhas, faça o ponto alto duplo. Tire dois, depois mais dois, e os dois últimos. Ficando com apenas uma alcinha na agulha. Duas correntinhas. Uma, duas. Laça duas vezes no ponto da frente. Aqui, você já pode tirar esse marcador, que não vai precisar mais. Você vai fazer isso até o próximo marcador. Quando chegar perto do próximo marcador, eu volto pra gente dar continuidade na parte de cima. Já cheguei no final da primeira carreira, depois da cava. Então, aqui ainda falta o último ponto. Um, dois. Laça duas vezes. E aonde está o marcador, é onde eu vou entrar e fazer o ponto alto duplo. Ficando desse jeito. Aqui, eu vou levantar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou virar. Virar o trabalho. Virou o trabalho. Laça duas vezes. Você vai seguir fazendo isso até o final. Aqui no próximo, vocês já sabem, é duas correntinhas, tá? Uma, duas. Laça duas vezes. Introduz, pegando as duas alcinhas. E faz ponto alto duplo. Fizemos a cava da nossa camiseta, a parte das costas. A primeira carreira, depois da cava. E agora, eu estou aqui, ó, na segunda carreira. Vou fazer até aqui, pegando a terceira alcinha. Não passa pra cá, tá? Você vai seguir reto agora. Porque a parte, mostrar pra vocês, na laranjada. Na laranjada, nós fizemos o decote na parte da frente. A parte das costas, nós fizemos ela reta. Ela direta, ó. Então, você vai seguir pelo mesmo tanto que você fez na parte da frente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cava com cava. Depois, nós vamos costurar essa parte. E você vai seguir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, você vai fazer oito carreiras de vai e vem. Vai e vem. Pra seguir ela retinha. Então, já fizemos a primeira. Estamos na segunda. Falta mais essa. E mais seis carreiras para cima. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui. E daqui a pouco, eu volto. Já levantei oito carreiras. E aqui, chegou exatamente as oito carreiras da parte da frente. Agora, nós vamos costurar as peças, tá? Costurar a frente com as costas. Aqui no finalzinho, você fecha, tá? E pode cortar esse fio. Aqui, não precisa deixar sobra. Porque nós vamos usar a sobra que ficou da frente. Pra fazer a costura. Pode puxar da sua agulha. E dê uma apertada. O fiozinho da sobra, do final do nosso trabalho, você pode colocar na agulha de tapeceiro. Colocou na agulha de tapeceiro. O lado avesso. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é o lado avesso, ó. Esse lado, se você colocar ele de frente, as correntinhas vão ficar de frente pra você. Tá vendo, ó? As duas correntinhas. Tá bem de frente pra você. O lado avesso, se você colocar retinho, você vê a parte das costas da correntinha. Que fica essas lombadinhas aqui. Então, esse lado é o lado avesso. E a parte da frente, ela fica com uma lombadinha. Bem aqui, ó. Ela vem e dá uma jogadinha pra cima. Assim, ó. Ela fica dobrada, tá? Ela fica um pouquinho dobradinha pra cima. Então, esse lado é o lado da frente. E esse é o avesso do nosso trabalho. Depois que você colocou na agulha, você vai pelo lado avesso. Pela parte de trás. E você vai esconder esse fio, tá? Ó. Vai passando aqui, ó. Por alguns fios. Puxa. Passa mais um pouquinho. Aqui, você já pode dar um nó. Você passa. Tá desfocando, né? Vamos lá. Passou. Aí, você vem aqui. Passa por dentro de um. Vem aqui, ó. Por dentro. E dá um nó. Dá uma apertadinha. Se quiser fazer mais uma vez. Vem aqui. Passa por dentro. E dá um nó. Aqui, você já pode cortar esse fio. Feito esse arremate, você tem ainda o arremate do nozinho inicial, tá? Passe pelo lado de dentro. Esse daqui é o lado da frente. Então, passe pelo avesso, tá? E esconda o fio da mesma maneira que a gente acabou de fazer. Já finalizei todos os arremates e a parte de trás da nossa regata já está prontinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Você vai deixar a peça, ela pelo lado da frente, de frente pra você, tá? Ó. Esse lado é o lado avesso. Pode ver que você vê as correntinhas, ó. A terceira correntinha, que a gente chama. E aqui, você consegue ver a correntinha, ela de frente, tá? Então, esse lado é o lado da frente. Você vai deixar ela de frente pra você. Que nem tá aqui na mesa, que eu tô mostrando. E a parte... Da frente... Da nossa regata, você vai deixar o lado avesso pra você. Ó. Ó, lado. Lado avesso, tá? Ó, tem as correntinhas. Você vai deixar assim. Nós vamos costurar aqui em cima. Aqui em cima. E a lateral. As duas laterais. Então, vamos lá. Aqui tem mais um nozinho pra ser arrematado. Que esse daqui não tem problema, depois a gente faz o arremate. Então, aqui, só recapitulando. Fica frente com frente, tá? Frente com frente. Cara a cara aqui. E aqui é o lado avesso. Aqui atrás de tudo é o lado avesso também. Vamos lá. Não vá costurar errado, hein, mulher? Preste bem atenção nessa parte. Então, vamos lá. Agora, você vai colocar com a sobra do fio que você deixou. Você vai colocar aqui, ó, na sua agulha de tapeceiro. E vai costurar todinha essa lateral. Aqui, só se atente de costurar quadradinho por quadradinho. Então, ó, arrume assim com os dedos. Assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, o quarto. Ó, você vai começar aqui. Quinto com quinto, tá? Dê uma ajeitada aqui. Pegue a correntinha de dentro com a de dentro de lá de trás. Puxe. Ponto com ponto, tá? E aqui, você vai fazer desse jeitinho, tá? Você vai só pegar, ó, a alcinha de fora com a de dentro. Desse jeito. E vai passando até aqui o final. Pontinho por pontinho, tá? Quadradinho com quadradinho. Vá apertando e vá passando a costura. Eu vou fazer até aqui o final e daqui a pouco eu volto. Passei por toda essa parte. Aqui no finalzinho, você pega aqui, ó, esse pontinho com esse aqui. E pode dar um nó. Passe aqui por dentro e dê um nó. Quiser passar mais uma vez, pode fazer pra fazer um nozinho bem reforçado, tá? Aqui por dentro e puxa. Pode cortar esse fio. Coloque novamente aqui na sua agulha e esconda esse fio pelo lado avesso. Essa peça aqui, tá? A parte da frente, ela tá pelo lado avesso pra nós. Então, vem aqui, ó. Aqui você já pode cortar. Cuidado pra não cortar sua peça. Colocou na sua agulha. Agora, nós vamos costurar o outro lado. Do mesmo jeito, tá? Ajeita aqui, ó. Deu uma ajeitada. Primeiro quadradinho, com o primeiro quadradinho. E veja até onde vai a sua costura. Todos os quadradinhos estão juntos. E aí, ó. E aí, ó. Tela boite. Então, tá? Amém. Costuramos os dois lados da nossa alça. Então, aqui, esse lado da cava, você vai costurar aqui, essa lateral apenas. Não vai costurar aqui em cima e nem essa lateral, que essa daqui é a passagem do braço, tá? É só esse lado. Esse lado com esse lado. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui em cima, você vai costurar essas duas laterais aqui. E assim ficou pronto. Já costurei a lateral. Ó, e ela fica assim. Costurei esse lado, já costurei o outro lado e as alças. Agora, é só desvirar. E a sua peça está prontinha pra ser usada. Você pode fazer mais curta, que nem essa, ou mais comprida, que nem essa daqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, porque assim que sair um vídeo novo, o YouTube te avisa. Um grande beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!